Música Boa tarde, estamos aqui no Fashion Meet com o grande estilista, a Miris Lama Pai dessa marca Rosa Chá, que foi incrível, né? E hoje está com a marca dele própria, a Miris Lama Beachwear, né? Isso, uma linha de praia e uma linha meio de lifestyle Então na realidade a gente acaba fazendo uma moda, que é uma moda de verão, né? Mas que é perfeitamente urbana também E me conta uma coisa, hoje você teve um bate-papo lá sobre moda masculina Exatamente, o mercado masculino vem crescendo, né? Internacionalmente, no Brasil também Eu acho que mesmo com essa crise econômica que a gente vem vivendo e tudo mais A gente tem um público masculino crescente Os homens hoje, eles buscam mais informação Eles buscam se expressar através da roupa, como mulher de uma certa forma, né? Já vinha fazendo isso sempre, há muito tempo E eu ouvi lá sobre os homens usarem maquiagem também Os homens estão usando, né? Uma base que não tem brilho, que tira o brilho Então, eu acho que isso ainda, pro homem brasileiro, é uma coisa que ainda é muito limite, né? Assim, quando a gente fala de crescimento de cosméticos no Brasil Pro homem, é aumento de venda de desodorante, de shampoo Mas se você for notar, você tem uma busca muito grande pra produtos de idade, né? Antidade E é um mercado crescente A gente percebe que no futuro muito próximo, esse mercado de moda masculino e feminino vai ser quase que 50%, 50% Nossa, um longo caminho até lá, né? Porque os homens são mais preconceituosos, por enquanto, né? É, mas hoje a gente tem várias tribos, né? Você acaba se comunicando com vários públicos Com um público que tem uma afinidade maior com uma moda mais esportiva Um público que tem uma afinidade com uma moda mais social Então, você tem um universo muito grande de homens que procuram se expressar com a roupa também E no Brasil, as barreiras estão se quebrando Eu acho que o nosso homem, ele tá mais e mais aberto a novidades Aberto a se comunicar com a roupa Sim, eu já vi alguns, três ou quatro amigos que já usam aquela base com cor Que eles não podem tomar sol no rosto, então bases com cor só pra tirar o brilho Que o homem normalmente tem um pouco de mais oleosidade na pele Sempre, sempre, sempre a pele do homem é mais oleosa Mas é bacana, eu acho que são tabus que estão sendo quebrados, né? Eu acho que essa moda hoje, que é uma moda também mais unissex Onde a mulher se permite usar uma camisa masculina, uma calça masculina Hoje se transita mais no guarda-roupa masculino e feminino, né? Sem dúvida E me conta uma coisa Assim, a nível de criação pra você Lógico, são vários os processos pra você iniciar uma coleção Mas o que te inspira, assim, até chegar ao caminho de... Então, hoje é um pouquinho diferente dos anos 90 Que a gente trabalhava muito um tema, né? Uma coisa fechada Hoje é muito o que a gente vive, né? Então, eu acho que a velocidade da comunicação Um filme que você assistiu Uma música que você tá ouvindo Tudo isso são coisas que acabam influenciando o teu universo criativo E não é uma coisa só, né? Hoje você acaba juntando vários elementos de vários universos E criando uma história que é sua É verdade E você quando viaja também, você se inspira muito, né? Então, a viagem na realidade é o momento que você para, né? Então, quando você sai do teu local comum Você consegue até enxergar o teu universo próprio com outros olhos Então, é muito importante você poder se permitir, assim Não é ter viagens longas Ou ir pro exterior Mas mesmo perto de onde você tá Mas dá um tempinho pra poder olhar a tua realidade de um outro jeito E me conta uma coisa Em relação à crise Hoje, todos falando em crise Você vê oportunidades O que você acha que tá acontecendo? Que tá no ar? Então, eu acho que nós que trabalhamos com moda aqui no Brasil E a gente acredita nessa moda A gente é muito otimista, né? Então, assim, a situação hoje é horrível Ela é péssima As pessoas estão muito ressentidas Elas estão sem dinheiro pra consumir Mas a gente acredita Então, eu tenho muita fé que, num futuro muito próximo Essa economia, ela se reorganize E as coisas começam a funcionar de um jeito normal A mulher e o homem brasileiro, eles gostam de moda, né? É uma coisa que tem isso no sangue Então, tendo oportunidade, tendo possibilidade, eles consomem E sua experiência com exportação São bem mais exigentes E como é pra você? Então, o mercado hoje, ele é global, né? Eu acho que, hoje, mesmo o consumidor brasileiro Ele tem muita informação de moda, né? Você pega... Hoje, uma consumidora Ela sabe o que é Gucci Ela sabe o que é Prada Ela sabe o que é Chanel Ela tem essa informação Ela não aceita comprar caro um produto Se ele não tem qualidade, né? Então, o mercado hoje, ele é global Então, hoje, o brasileiro consegue exportar Por ter qualidade no seu produto Compatível com as marcas internacionais Porque tem que competir, né? A gente compete com leões, né? Sim, sim, sim E em relação à mão de obra? Então, a gente destruiu um parque aqui no Brasil, né? Eu acho que a gente tinha um parque industrial muito grande E hoje tem muito pouca gente costurando Muito pouca gente bordando Mas, em breve, a gente retoma isso Tem que retomar, né? Então, a gente quer agradecer muito a presença do Amir A gente estava muito ansioso por ter você aqui no evento É um... Estamos privilegiadíssimos de ter você aqui E muito obrigada por tudo Obrigado, viu? Obrigado mesmo Parabéns Obrigado mesmo Obrigado, viu? Obrigado, misericórdia Boa hora E aí Be por aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí